Oi, borboletinhas, tudo bem? Fazia tempo que eu não as chamava assim, carinhosamente, de borboletinhas E hoje o vídeo é sobre comprinhas E não tem nada que deixe uma mulher mais feliz do que comprar Principalmente quando a gente está no TPM, né? Mas essas comprinhas esse mês de março São porque eu fui para a zona de Dutch Free, Free Shop E no Rio de Janeiro, onde encontrei produtos que aqui na minha cidade não tem Então no Rio de Janeiro, vou começar aqui pelo Brasil Eu comprei produtos Eudora E eu tinha curiosidade de saber se realmente era uma marca boa, né? Todo mundo que faz tutorial de maquiagem, que é apaixonada, viciadinha nisso Tem curiosidade de experimentar novas marcas Então eu achei uma loja de Eudora no Rio de Janeiro, no Shopping Rio Sul E eu comprei três sombras e dois batons Os batons são da linha Soul Kiss Me Quem mora por aí ou quem tem Eudora na sua cidade já conhece São batons de uma linha mais simples, né? A minha Soul é uma linha mais simples A embalagem é bem simploreazinha Lembra bastante as embalagens da Wet n'n'Wild E esse aqui, essa cor aqui É a Crazy Pink Que é a que eu estou usando É uma cor assim, como é que se diz? Holográfica? É, né? Ela fica holográfica, assim Ela fica meio laranja, meio rosado É uma cor bem bacana Não sei se vai dar pra ver no vídeo Mas de qualquer forma, ó Ela, levemente, ela muda de cor Não é assim grande, coisa, mas E esse batom acho que é na faixa de 13 reais O outro dessa linha que eu comprei foi o Rosa Retro Sempre tem que ter um batom Rosa Retro Rosa Antigo, porque são os que eu não uso O Rosa Malva Então eu comprei esse aqui da Eudora Rosa Retro Ó E eu vou fazer o swatch aqui ao lado Ó, ele é bem mais discreto que o outro E ele puxa pro Rosa Malva Agora as sombras, eu achei, assim Que era o melhor investimento comprar As da linha Importada, que eles chamam, né? Que são os pigmentos importados Porque as da linha Soul Elas tem os fragmentos, assim, muito grandes Então fica uma coisa, assim, meio grotesca na pálpebra Então eu optei por comprar essa da linha Magnetic Eyes E essa cor aqui foi uma paixão à primeira vista, ó Ela é um dourado com fundo verde Vou mostrar pra vocês Ó Vou botar aqui do lado Olha só que linda essa cor, gente Pelo menos eu fiquei encantada Eu não tinha uma sombra, assim, ainda nessa tonalidade A outra que eu comprei foi a Enigmatic Rose É, Magnetic Eyes O nome dessa linha de sombras E ela é um dúo de sombras Olha só Acho que tem muita blusa que tá estourando a cor Ela tem um dúo de sombras E um é um rosa, assim, mais puxado pro champanhe E outro é um rosa, assim, mais bebê Então eu vou colocar aqui na minha mão Então eu vou colocar aqui na minha mão Rosa bebê Rosa champagne E a última de Eudora que eu comprei Foi a Glam Gardenia Que é um verde lindo esmeralda, assim, e um azul Um azul turquesa, acho que é Olha só que cores lindas, gente Também não tinha essas cores E a pigmentação é mega, né Mega pigmentado Lindo, lindo, lindo Eu comparo muito essas sombras aqui A pigmentação e a durabilidade delas As da Urban Decay Então se você não pode comprar a Urban Decay Essas aqui são muito boas Essa aqui é a azul E essa aqui é a esverdeata Muito, muito pigmentada Azul E esverdeata Aí, então, isso foi no Rio de Janeiro Aí eu fui também no final do mês passado Aí, início de março Eu fui pra... Pra Ivera E lá eu encontrei esse pó Da Tige É um pó base, um pancake Da Tige, ó Que eu mostrei na minha penteadeira Com essa embalagem linda E ele abre assim Basta apertar o botãozinho E aqui está ele E ele abre aqui E vem uma esponjinha E ele é bem concentrado também Ó Ele é bem concentrado E eu já usei só ele sem base Eu não sei se vai dar pra ver aí no vídeo Tá aqui, ó Eu já usei só ele sem base E gostei muito Pode perfeitamente você usá-lo sem base Porque ele é um pancake, né É uma mistura de base com pó Ainda da marca Tige Eu comprei essa paleta De... Esse quarteto, né De sombras E um... São muito lindas e muito usáveis as cores Bem cintilantes também Foi quase o preço do pó Ó Então vou fazer um swatchzinho aqui pra vocês Aí tem esse... Olha só a pigmentação, gente Que loucura Muito pigmentado Tem esse roxinho Tem esse dourado Olha só E tem esse... Que foi essa? Um beige Beige Ó Fiz o swatch na minha outra mão Pra vocês terem uma ideia da pigmentação Ok? Aí eu também achei umas paletinhas Alguma coisa no meu vídeo, né Aí eu achei outras paletinhas Não, isso foi só... Graças a Deus Não quebrou, gente Ai, ele me matasse Ai, quebrou Ai, olha que merda Já não gostei da qualidade Ó, quebrou Que bosta, ó Quebrou Ai, ai Já não gostei da marca Dora Não compre Quebra com muita facilidade Já caíram muitas paletas minha no chão E não quebraram Bom, então agora eu vou tomar mais cuidado E essa aqui é da Makeup Factory Que eu confundi com a Makeup Forever No meu vídeo da penteadeira Mas eu corrigi Ó, e essa aqui Tem tons de rosa, de roxo De lilás Eu vou mostrar a pigmentação pra vocês Ó, olha a pigmentação São ótimas as sombras dessa marca Até a mais clarinha e bem pigmentada Tá? Essa outra aqui E ela tem mais tons de cinza e azul Ó, aí você aperta aqui E ela abre Ó Vem com espelhinho pequenininho Mas quebra o galho Vem com uma esponjinha bem boa Ó E eu vou fazer um swatchzinho também Esse azul Olha que lindo esse azul Esse outro Que ó Que linda essa cor Então são sombras assim Que realmente valem a pena A paletinha de sombra Que eu descobri por lá E que eu trouxe pra vocês Pra sortear daqui Alguns dias Aguardem que terá vídeo de sorteio Essa paletinha Mini paletinha Da Essence A Essence é uma marca alemã Pra quem não sabe E eu uso Eu tenho usado muito Essa paletinha aqui Ela é bem simplesinha Mas a qualidade dela É excelente Olha só E ela lembra muito A paleta da Naked Porque tem cores bem Bem parecidas E bem usáveis Agora tenho que limpar a mão Pra fazer um swatchzinho Pra vocês Ó Eu vou pegar aqui Uma bem clarinha Pra vocês terem ideia Da pigmentação Ó Aí essa aqui Mais escurinha Olha como é pigmentada Gente Essa outra aqui Essa aqui que eu amo Gente Amo, amo Acho linda Essa cor fica muito bonita Nos olhos Então aguardem Que terá sorteio Dentre outras coisas Dessa paletinha aqui Também Tá O que que tá faltando Vou mostrar pra vocês Falta um batonzinho Ah, um batonzinho Pincel O batom é esse da Max Factory E a cor é Raising 894 É um tom de Rosa queimada Pra variar, né Ó E ele é bem Ele é bem macio Bem suave Ele é bem hidratante Gente, esses pincel Esses pincéis da Kala Que vendem Nos Estados Unidos Nos Estados Unidos Só que esse aqui Tá mais perto de vocês Desenuindo os poros Até os poros da mão Até os poros da mão Ele diminui Eu adorei Eu confesso pra vocês Que eu não usava primer Mas aí depois que eu descobri ele Eu passei a me interessar Por primer E tô usando direto E ele não entope os poros A ponto de criar espinhas Acme e tal Então eu achei bem interessante Tá Gente, essas foram Minhas humildes comprinhas De hoje Do mês de março Eu espero que tenham gostado Espero ter podido dar Dicas interessantes Pra vocês, né E se vocês tiverem Ideias de vídeos Que vocês gostariam Que eu fizesse Deixem nos comentários Então é isso aí Beijinhos pro Purinados Fiquem com Deus E até a próxima